A partir de agora você vai acompanhar a solenidade de posse do prefeito Paulo Titã e dos 21 vereadores de Castanhal no Interferência News. Na renovação da Câmara Municipal, vereador Café. Vereador, preparado para essa batalha, esse desafio? Sim, meu amigo, é uma honra estar falando no teu canal aqui. Estou preparado, foi 20 anos de persistência e um momento ímpar, um ano ímpar, este ano um ano de muita dificuldade na saúde e a gente constatou que uma grande parte dos vereadores não deram a mínima para essa problemática nas comunidades mais carentes. E eu sempre defendi a área da saúde e outras áreas, mas o meu forte é essa área. Vim trabalhando e agora vou fazer o máximo para desempenhar isso. E de volta na Câmara como presidente, isso mesmo, vereador Sérgio Leal. É uma felicidade muito grande agora, vereador. Mais do que nunca, fazer o melhor para o Castanhal. Com certeza. O sentimento, Ivan, é de gratidão. O sentimento é de gratidão a Deus, de gratidão à família, aos amigos, aos colegas vereadores que me confiaram a presidência da casa. E que a população tenha certeza que não só eu, mas como todos os vereadores, irão fazer o melhor por Castanhal. E na nossa cobertura, o bate-papo também com o Reginaldo Mota. Ele que tem um trabalho social muito importante no município e agora vereador, né, Reginaldo? Continuar esse trabalho e, claro, fazer o melhor para Castanhal. Com certeza, Ivan. A gente tem uma expectativa muito grande de ampliar o que já desenvolvemos. Sabemos que a demanda de Castanhal é muito grande. Nós não iremos ficar focados apenas no social. Acho que a gente tem que abranger outras áreas de atuação. E já reunimos com a nossa equipe, o pessoal que vai nos acompanhar nesse período de quatro anos. E, com certeza, a ideia da gente é produzir bastante e ser realmente muito eficaz dentro da atuação na Câmara Municipal. E nessa renovação da Câmara Municipal, o nosso grande amigo aqui, o Eliseu Frango. Pois é, vereador, né, Eliseu? Juventude presente e você mais do que sempre atuando. Graças a Deus. Pela primeira vez, né, nosso primeiro mandato. Eu só tenho a agradecer a Deus, né, Ivan? E ao povo de Castanhal que me conduziu a essa Casa de Leis para que nós possamos fazer um trabalho diferente, transparente, aonde o povo vem, com certeza, ter aprovação. E o vereador Rafael Gavão reeleito, né? Só que, mais do que nunca, disposto a fazer o melhor para a senhora, hein, senhor Rafael? Com certeza. Obrigado, Ivan. Agradeço primeiramente a Deus e ao povo de Castanhal por mais essa confiança. Começamos agora o segundo mandato e vamos continuar trabalhando sempre em prol de toda a nossa cidade, né? Fiscalizando, cobrando aquilo que é essencial, principalmente nesse momento aí de pandemia. Temos que reforçar a cobrança e pedir um planejamento de urgência para saber como é que estão esses casos em Castanhal. Saber sobre também futuras vacinações. E é isso. A população em Castanhal pode contar com o meu trabalho aqui na Câmara Municipal. E o segundo sargento, o vice-prefeito de Castanhal, Enio Monteiro, preparado para essa batalha, Enio? Militar sempre está preparado, né, Enio? Militar sempre tem que estar pronto para a guerra e encargar qualquer batalha aí. E você sabe que mais do que nunca a Castanhal vai ter a sua parceria e o seu trabalho? Com certeza. Nós estamos prontos, estamos com vontade, estamos com o intuito de fazer o melhor para a nossa população. Bem, agora eu estou com Paula Titã, vereadora de Castanhal. Ela que já tem um trabalho muito importante no município e no estado do Pará também, aprendeu com o pai e com certeza em dever de casa. Você é muito bem feito, não é isso, Paula? Muito obrigada, meu amigo. E de fato, hoje consagra o início do mandato conferido a nós pelo povo de Castanhal. E a responsabilidade é enorme. Temos muito trabalho pela frente e eu pretendo corresponder à altura do que o povo castanhalense merece. E quando a gente vê em prioridades, eu sei que são muitas, mas qual é o seu foco? Bom, durante a campanha a gente apresentou algumas propostas para a população. E as pessoas abraçaram, acreditaram nas minhas ideias e nós temos algumas bandeiras de atuação, Ivan. Como um trabalho focado para a inclusão social de pessoas com deficiência. Quero trabalhar muito alinhada com a juventude, promover educação política na nossa cidade, que é algo tão necessário. E olhar com carinho pela infância, juventude e também pela melhor idade. Então eu pretendo apresentar projetos a nível de Câmara que possam beneficiar esses grupos. E também o trabalhador de Castanhal, que merece uma atuação digna por parte dos parlamentares e que traga benefícios de fato para a população. E representando o novo secretariado de Castanhal, Thalita Magalhães, secretária de administração, não é isso, Thalita? Vem um desafio grande por aí. É, Ivan, é um prazer novamente estar podendo colaborar com a administração pública de Castanhal. Uma vez que na gestão passada do doutor Titã já pude incorporar a equipe. E dessa vez aceitando um novo desafio que é ser a secretaria de administração. E quando se fala em prioridades? Prioridades, a principal, que é uma marca registrada do doutor Titã, é a valorização e a capacitação do servidor público municipal. Já o prefeito Paulo Titã na coletiva imprensa deixou um recado. Vai fazer o melhor por Castanhal. É indescritível a emoção que eu sinto de poder voltar novamente a comandar Castanhal. Realmente é um presente de Deus e que me otorgou através do povo para que eu pudesse chegar ao poder. E eu quero, nesse momento, até pedir que o povo me redima de alguns erros que eu cometi no passado, mas que quem erra uma vez não pode, nem tem o direito de errar outra vez. E eu quero agora fazer as coisas como tem que ser feita. Hoje eu estou independente, estou livre e posso fazer que as ações cheguem ao povo sem pressões e sem constrangimentos.